Fala pessoal, muito boa tarde, Caio Tenor aqui, corretor de imóveis de alto padrão em Maceió e hoje venho apresentar para vocês uma belíssima opção no condomínio Jardim do Horto uma casa construída em dois lotes, então começando por aqui para vocês verem garagem para quatro carros, sendo duas cobertas e duas descobertas esse vídeo faz um pouco diferente, começa mostrando toda a parte externa da casa para vocês terem uma noção do tamanho do lote e o quanto arborizado, o quanto verde ela tem o que dá um aconchego muito bom, então vamos seguir caminhando aqui por essa parte externa da casa aqui são dois lotes, como eu havia dito, dois de 15 por 30 totalizando uma área de 30 por 30, então aqui nota que tem muito verde, o espaço de jardim muito grande aqui nós estamos já chegando na área do lazer tem todo esse varandão em volta da casa aqui a piscina integrada com a área de convivência com churrasqueira então para você curtir aos finais de semana com sua família, com seus amigos é uma excelente opção, dá um giro aqui para vocês verem pela borda da piscina, aqui que é o canto da casa então notem que a piscina tem um tamanho muito bom, área de convivência boa, um jardim excelente para você que gosta de ter uma área verde, uma área de jardim em casa para plantar árvores, cuidar das plantas então chegando um pouquinho aqui para vocês conhecerem a área de convivência com a churrasqueira nota que em volta da casa ela é toda solta, e tem muito verde muitas plantas, uma casa muito agradável, onde a circulação de vento se faz presente tem uma circulação de vento muito boa então nós estamos aqui no varandão, que envolve essa parte da casa aqui outra vista da área da piscina e do jardim e vamos conhecer um pouco aqui da casa tem esse acesso aqui por trás, e aquela porta na frente que é o acesso principal da casa vamos chegar um pouquinho lá, para vocês verem se sentirem entrando na casa pela entrada social nós iniciamos o vídeo aqui dessa parte, e agora aqui nós vemos a entrada principal da casa então vamos entrar aqui, a casa tem um pé direito duplo aqui na sala essa é a sala de estar mais um pouquinho à frente, aqui à esquerda nós temos a sala de jantar já em conexão com a cozinha, que é aquela porta ao lado da escada e aqui ao lado, no cantinho, nós temos um lavabo que dá apoio à área de piscina também então vamos voltar para ver os cômodos que existem aqui embaixo um escritório, um office e também um quarto com banheiro social esse que é o escritório tamanho muito bom esse aqui é o banheiro social e aqui nós temos o quarto que fica aqui nessa parte terra da casa, o quarto terra então vamos seguir para conhecer o primeiro pavimento, o primeiro andar desse imóvel contemplam quatro quartos, sendo três suítes essa é a porta da cozinha, conheceremos depois vamos subir aqui as escadas então vamos lá, subindo as escadas aqui para conhecer o primeiro pavimento tem esse L uma escada muito tranquila, muito boa de subir e aqui nós temos essa sala uma sala social de TV e esse primeiro quarto, que é a primeira suíte, suíte master ele tem varanda e tem closet vamos conhecer um pouco da varanda muito agradável, circulação de ventos note que tem verde aqui as árvores chegam na altura da varanda desse quarto aqui mais à frente nós temos o closet junto do banheiro dessa suíte master que é a suíte principal do imóvel então vamos voltar aqui para ver um pouquinho do segundo quarto, esse que não é suíte os proprietários aqui utilizam como um escritório nessa parte de cima, como um gabinete esse quarto tem vista para a área de lazer e para o jardim da casa aquela área verde onde iniciamos o vídeo circulação de vento se faz presente aqui nesse cômodo também vamos conhecer agora o terceiro quarto que é a suíte formatado para o quarto da filha quarto de menina todos os quartos possuem armários esses que ficam no imóvel, tá? imóveis planejados e note um detalhe aqui do banheiro que tem a clarabóia, como chamamos aqui em Maceió que faz a iluminação natural entrar e vamos conhecer agora o quarto quarto aqui em cima esse aqui também é suíte dá um giro aqui para vocês verem na sala a sala de TV note um pé direito como é alto aqui na sala ali é a sala de entrada a porta de entrada por onde nós entramos e esse que é o quarto quarto aqui de cima aqui é suíte formatado para o quarto do filho quarto de menino dá um giro aqui para vocês verem então um quarto muito espaçoso também muito agradável então vamos lá vamos descer um pouquinho vamos conhecer a parte de serviço do imóvel a cozinha a área de serviço a dependência e também uma área muito interessante para você que gosta de ter o seu cachorro o seu animal de estimação essa possibilidade aqui já está formatado também para que você possa ter tranquilo vamos vir aqui para vocês verem e vamos lá vamos para a cozinha então a cozinha é muito espaçosa note o tamanho dela aquela porta ao fundo que nós já estamos indo conhecer é a dispensa onde guardam-se os alimentos e vamos agora conhecer toda a parte de serviço que é uma área muito grande muito boa tem várias possibilidades aqui caso vocês queiram fazer reforma nota que ainda dá para fazer até um extensão numa garagem aqui é bem grande tem a parte de lavanderia os proprietários você tem ideia colocou uma mesa de tênis de mesa tão grande que é então ali na frente à direita nós estamos indo lá tem dois quartos de dependência mais banheiro um quarto eles estão utilizando como depósito o outro como quarto de funcionário mesmo então aqui um quarto de funcionário e aqui que é o banheiro de serviço e essa parte lateral aqui externa para nós finalizarmos é a parte que você pode ter seu animal de estimação seu cachorrinho e ficar bem à vontade para receber convidados deixar ele um pouco um pouco curtindo o momento dele então vamos finalizar o vídeo aqui saindo por essa saída que tem acesso a garagem para que vocês possam chegar com as compras uma comunidade maior garagem para quatro carros como eu havia dito duas cobertas então vamos finalizar aqui na frente da casa obrigado pessoal qualquer dúvida estou à disposição um forte abraço e aí Obrigado.